Fala aí galera, a Valve liberou no CSGO, a nova atualização do Major 2022, o campeonato que vai começar na segunda-feira da semana que vem. E já era muito esperada essa atualização aqui, onde eles adicionaram já o passe de batalha com as cápsulas de adesivos dos times que entraram no Major. E dessa vez já veio também aqui os autógrafos dos players, sendo que tem mais uma cápsula aqui que também ainda não tá liberada, mas já tá sendo mostrada que vai ser a cápsula dos autógrafos dos players campeões. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena, agora temos o K-DROP. Uou, boa! K-DROP, skin caro é mais simples do que pensas. Antes de mostrar pra vocês os adesivos, deixa eu comprar rapidinho aqui o passe. Beleza, vou ativar aqui já o meu passe e vou ganhar aí a medalhinha dourada. Que na verdade eu não tô dourada, né, que eu posso deixar dourada e diamantada de acordo com os jogos aí do Major. Mas vamos olhar aqui o que todo mundo tava muito, muito, muito curioso, o adesivo da Imperial. Olha só como é que ficou, bem naquele estilo clínico, fundo transparente. A novidade desse Major de 2022 são esses adesivos glitter, algo que nunca existiu no CSGO. Como se fosse um efeito aí de diamantes, né, ficou muito irado. Temos aí também o adesivinho holográfico da Imperial e o adesivo dourado. Já vou logo encontrar aqui as assinaturas, olha só. Assinatura do Vini, do Boltz, do FNX, do Fer e a do Fallen. Todas muito insanas. As assinaturas do novo modelo glitter eu também achei bem bacana. Vamos dar uma olhada em mais uns adesivos glitter. Olha só esse aqui da Cloud9, muito irado, mano. Esse aqui vai vender demais. Gostei demais também do adesivo glitter da Copenhagen Flames. Essa misturei de branco diamante com laranja. Esse adesivo aqui da Heroic eu também achei que ficou sensacional. Tem aí também o da Phase. Mano, eu acho que esse glitter vai ficar famoso. Olha aí mais uns adesivos glitter que ficaram legais. Gostei da inovação, eles substituíram o adesivo foil pelo glitter. Pode ser um pouquinho ruim pro caso da Imperial, porque... O adesivo da Intropic no Major 2021, brilhante, né, foil. Fez muito sucesso, foi um dos adesivos que mais chamou a atenção. Mas, no geral, tô muito contente dessa adição aí dos adesivos glitter. Se liga só, esse daqui, por exemplo, único, mano. Nunca tinha visto nada como isso daqui antes. Ficou realmente sensacional. É um tipo de adesivo que eu prevejo as pessoas aplicando bastante em skins. Olha só que irado. Eu já tô muito curioso, já tô querendo ver todos os adesivos aqui em game dentro das armas. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especial aí sobre todos os crafts que mais vão chamar a atenção da comunidade desses novos stickers. Deixa um comentário aí embaixo se você quer esse vídeo. Eu vou continuar analisando esses adesivos aqui, porque eu achei eles muito irados. Principalmente os glitters, né, que são novidades. Temos aí também o adesivo do time Outsiders, que na realidade é a Virtus Pro. E até que ficou interessante. Tem alguns adesivos holográficos também, que eu fiquei bem curioso pra ver qual que vai ser o efeito deles nas armas. Porque lembra bastante Cato Vita 2014. O que é bom, a Valve tá seguindo a mesma linha aí dos adesivos de 2021. E isso é muito bom, indica que eles estão analisando o que a comunidade quer e seguindo os nossos desejos. Não tem muito o que reclamar. Eu vou abrir algumas cápsulas no meu próximo vídeo aqui no canal. E vou caçar os crafts que a galera for fazendo. A gente se vê na próxima, galera. Tamo junto. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.